. Todos os erastos são procurados por agirem contra as leis do governo resistência à dança. Não toleraremos mais tais vandalismos. As consequências serão severas agora. Eles estão vindo e não vão parar até que a gente desista. Mas eles não vão nos parar e não vão nos desistir. O El nos deu essa missão. Falta pouco para terminarmos isso. Você veio me encontrar, mas não vai querer brincar comigo.